Desafio dos Salmos Salmos capítulo 94, versículo 1 ao versículo 23 Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer, Até quando proferirão e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo, dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios. Aquele que fez o ouvido não o ouvirá, e o que formou o olho não o verá. Aquele que agui os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e seguilam todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual foge o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém. Até o nosso próximo encontro. Amém.